Na manhã do último sábado, dia 11 de fevereiro, um homem identificado como Valdemir Pereira Sena, o Secão, de 32 anos, foi encontrado morto com requintes de crueldade próximo à cidade mineira de Salto da Divisa. Ele foi sequestrado em Canavieiras na última sexta-feira, dia 10. O sequestro foi realizado por homens que chegaram em um carro branco, encapuzados e portando armamento pesado. Segundo informações colhidas, a vítima possuía envolvimento com o tráfico de drogas e até homicídios. Inclusive, é suspeito de participação na execução de um cigano em novembro de 2022 na cidade de Canavieiras. Ainda de acordo com as investigações, a morte desse cigano teria sido encomendada por outro cigano, que foi executado na cidade de Nanuque em novembro de 2022. Dos que teriam participado deste crime, apenas Secão estaria permanecendo na cidade de Canavieiras. O corpo de Secão foi encontrado nos limites entre Bahia e Minas Gerais. Apresentava indícios de tortura, além dos membros, como pés e mãos decepados. O abdômen estava aberto com órgãos arrancados para fora. A cabeça também havia sido arrancada do pescoço e até o fechamento dessa redação ainda não havia sido encontrada. Segundo informações, após encontrar o cadáver próximo a salto da divisa, foi decretado toque de recolher nos bairros Sócrates Resende, Burundanga e Falhado, na cidade de Canavieiras, que são dominados pelo mesmo grupo criminal a qual o Secão faria parte. O crime agora é investigado pela Polícia Civil, que vai realizar levantamentos para saber quem teria encomendado a morte. O crime agora é investigado pela Polícia Civil, que vai realizar levantamentos para saber quem teria encomendado a morte.